Papel e caneta na mão, já anota o que eu vou te falar agora, porque é uma oportunidade única aqui da OK Automóveis pra você. Eu tô falando desse lindo Jeep Renegade, adoro esse carro, tá gente? Esse aqui ó, é o Renegade Longitude 4x4 a diesel 2021. Esse carro é fantástico, vale a pena você ter. Não teve, não é não? Vai amar essa experiência e vai amar também o preço aqui da OK Automóveis. Apenas R$ 110,900. Acesse o QR Code na tela ou chama no WhatsApp. Ou melhor, vem pessoalmente, você só não pode perder essa chance em qualquer automóveis.